Ampliar as ações e fortalecer a produção e exportação do cacau. Este é o objetivo da política de inovação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que entra em vigor em setembro. Feito da amêndoa do cacau, o chocolate é um dos doces mais consumidos no mundo e um verdadeiro sucesso no Brasil. O país está entre os dez maiores produtores e exportadores de cacau e seus derivados, segundo a Organização Internacional do Cacau. A Argentina é o principal destino, seguida por Chile e Estados Unidos. A gente tem aí uma competitividade muito forte no valor agregado dessa cadeia de cacau, principalmente aqueles produtos que estão no estágio intermediário da cadeia, manteiga de cacau, gordura e óleo de cacau, cacau em pó também. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Brasil possui mais de 93 mil estabelecimentos produtores de cacau. Eles estão concentrados na Bahia e no Pará. Essa fábrica, em Brasília, utiliza cacau fino da Bahia na produção dos chocolates. Mais ou menos meia tonelada por mês a gente consegue produzir aqui na fábrica e a gente distribui para vários pontos. E o governo brasileiro quer criar novas políticas públicas voltadas ao setor do cacau e incentivar que pequenos negócios, como o Labar, atuem também no mercado externo. No próximo mês, entra em vigor uma portaria que trata da política de inovação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Na prática, a ação vai ampliar o suporte de inovação e estímulos às atividades relacionadas à indústria do cacau aqui no país, por meio de transferência de tecnologia e parceria com o setor privado. Essa política vai permitir que a CEPLAC faça, entre outras coisas, a transferência da sua tecnologia via editais de licenciamento. E a Apex Brasil vem atuando para facilitar o acesso de empresas e produtores do setor aos principais mercados internacionais. Os donos do Labar já estão interessados em expandir o negócio para fora do Brasil. Surgiu essa oportunidade de fazer o curso da Apex, a gente resolveu fazer para se capacitar mesmo e aí então buscar mesmo ativamente outros mercados.